6 de junho de 1944. O mundo estava em suspense. Na Normandia, França, o destino da Segunda Guerra Mundial estava em jogo. O dia D, codinome Operação Overlord, marcou o início da libertação da Europa Ocidental do domínio nazista. Imagine a maior invasão marítima da história. Uma sinfonia de coragem, estratégia e sacrifício. O sucesso da Operação Overlord foi crucial para os aliados. A Alemanha nazista controlava grande parte da Europa e a resistência parecia um sonho distante. O dia D representou uma mudança radical, uma promessa de liberdade para milhões de pessoas subjugadas pelo regime nazista. A invasão foi um marco na guerra, mudando o curso do conflito e abrindo caminho para a vitória final dos aliados, na Europa. O dia D simboliza a bravura e o sacrifício de milhares de soldados que lutaram pela liberdade e democracia. A Operação Overlord foi uma obra-prima de planejamento militar, uma complexa teia de estratégias e operações de inteligência. O objetivo era enganar os alemães sobre o local e o momento da invasão, garantindo o elemento surpresa. Uma das estratégias mais importantes foi a criação de um exército fantasma, o First United States Army Group, comandado pelo general George S. Patton. Os aliados espalharam informações falsas, levando os alemães a acreditar que a invasão ocorreria em Pass de Calais, um ponto estratégico mais próximo da Inglaterra. Para aumentar a confusão, colocaram em prática a Operação Fortitude. Aviões de reconhecimento, mensagens de rádio falsas, agentes duplos, tudo para despistar os alemães. Essa estratégia foi crucial para desviar as tropas alemães da Normandia, enfraquecendo suas defesas. O sucesso da Operação Overlord se deve, em grande parte, à genialidade das estratégias empregadas pelos aliados. O uso da desinformação e da dissimulação permitiu que as tropas aliadas estabelecessem uma cabeça de praia na Normandia, abrindo caminho para a libertação da França. A Operação Overlord foi liderada por um grupo de líderes militares excepcionais. Imagine um time de futebol com Pelé, Garrincha e Rivellino. Entre eles, destacam-se o general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo das forças aliadas na Europa, e o general Bernard Montmont. Comandante das forças terrestres Eisenhower, conhecido por sua diplomacia e liderança inspiradora, uniu os diferentes exércitos aliados, como o maestro rege sua orquestra. Montgomery, por sua vez um verdadeiro estrategista, planejou o ataque terrestre e liderou as tropas aliadas na Normandia. Outros líderes importantes foram o general Omar Bradley, responsável pelo desembarque na Praia de Omaha, e o marechal Duar Trafford Lake Mallory, comandante das forças aéreas aliadas. A capacidade de liderança, a coragem e a determinação desses homens foram fundamentais para o sucesso da Operação Overlord. A liderança eficaz e a cooperação entre os líderes aliados foram cruciais para superar os desafios e garantir o sucesso da invasão. O dia D é um exemplo da importância da liderança estratégica em tempos de crise.